Olá pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem, meus seguidores aqui do YouTube. Estou hoje limpando meu biotério de rato twister. E essa gaiola aqui onde está três fêmeas brancas de cabeça cinza, a bolinha, a pezinho e a Nath. Que elas moram ali, ó, com o Tião, o Sebastião. É um rato cinza, muito bonito, muito forte. Quando compramos ele, parecia um camundongo, eu achei até que seria outra raça. Mas ele se desenvolveu muito bem. Tião, rato tranquilo, manso. Gente, ó. É menino, é menino. Olha o tamanho desse rato, gente. O tamanho dele. Ele é um cinza e dá diversas cores nos filhotes. Transmissor de preto também. Um rato top de linha, muito bonito. Olha o tamanho desse rato. Forte, musculoso, não é gordo. Espertinho, bem mansinho. Essa aqui é a bolinha. Está meio arrepiada porque a gaiola deles aqui está molhada. Nós lavamos tudo hoje. Coloquei alguns papelões. E vou colocar os brinquedos deles. Ele é um reprodutor muito bacana. E aqui está os demais. Eu lavei essa outra gaiola grande aqui. Vou colocar o pessoal. Tem umas ninhadas aqui. Hoje, A teca criou. Está aqui com os filhotes. Não está mansinha porque Ela tem ciúme dos filhotes. Ela quer até avançar na câmara. Esconder os filhotes ali no meio do ninho dela que ela fez. A gente ajuda também a bichinha a fazer ninho. Aqui está a linda. A linda é cinza com branco. Está com vários filhotes aqui. Tem que limpar aqui também. Já estou limpando. Olha a coloração desses filhotes. Bonitinhos. Talvez fique com algum desses aqui para mim. E a linda é uma raça top de linha. E ela tem albinismo. Ela tem um olho vermelho. Vou fechar aqui que eu vou limpar a gaiolinha dela. Tenho aqui um outro machinho. Que eu separei. Que é da gaiola grande. Onde ele fica com algumas fêmeas. É o serafim. Ele veio de longe para mim. Ele veio lá de Rio Claro para mim. E ele anda meio estressado. Não chega a morder, não. Mas ele não é tão manso. É menino. Ele tem medo, coitado. Não sei onde ele foi criado. Se ele não foi bem tratado. Ele é muito medroso. Com a carinha dele. Colocar na gaiola grande. Que é onde eles gostam de ficar. E onde eles vão ficar. É menina. É menina. As orelhas. A irmã dela também tem a orelha diferente. Porque esses ratos twister. Tem dois modelos de orelha diferente. Essa aqui que é portada atrás do crânio. Que o pessoal chama de... Dumbinho. É, não fica muito bonito não. Colocar para cá. Essas gaiolas pequenas aqui. É para as fêmeas ficarem com os filhotinhos. E... Esse modelo Dumbo. Tem as orelhas para trás. Diferente dessas aqui. Que tem as orelhas portadas em cima do crânio. Aqui a pipoca. Vem pipoca. Pipoca. Albina. Totalmente albina. A mais novinha. Deixa eu pegar ela aqui. A mais novinha. Ela é esperta. Chamamos ela de última. Foi a última de uma ninhada que nós ficamos. Também albina. E tem essa cinzinha aqui. E o Serafim. Está vendo como ele corre? Não aceita carinho. Tem medo da mão da gente. Menina. 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 A Serafim e as suas esposas. Vou trancar a porta aqui. Pronto. Essa gaiolinha já está resolvida. Coloca aqui. Porque... Quando nascem ninhadas. Elas ficam meio nojentinhas. E colocamos separadas. Nessas pequenas gaiolas. Menina. Menina. Olha o Serafim aí. Tem uma das fêmeas. Acho que é aquela cinzinha ali do canto. Que até hoje ele não conseguiu cruzar com ela. Porque ela é meia brava. As orelhas. As orelhas dela. Chamamos ela inclusive de orelha. Pipoca. A última lá no fundo. É a mais pequenininha. Branquinha. Albina. Depois eu vou colocar os brinquedos. Delas aqui. Eles gostam de... Pedaço de cano. De quatro polegadas. E alguns brinquedos. Para eles se divertirem aqui na gaiolinha. Aqui eu tenho essa ninhada. Tem aqui até um albino. Eu tenho que limpar agora também. A ninhada da linda. Que tem esses diferentes aqui. E tem a que nasceu hoje. A tiga que está brava ainda. E... Está limpinho porque eu fiz o ninho dela hoje. Olha o regaço. Está vendo? Ela é brava. Nasceu ninhada hoje. Ela quer bater nos outros. Grudou no rabo da outra colega ali. Essa aqui também... Não fica tão manso quando está com o filhote. E essa aqui é de boa quando está com o filhote. Então está todos aí. Ah, tem outra gaiola. Com as laranjinhas. As laranjinhas. E... No meio das laranjinhas. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui. Veio uma neguinha. Uma ratinha twister inteira preta. Olha só. E vamos ficar com ela. Inteira preta não. Ela é branca e preta. E vamos ficar. Já deu o nome para ela de pérola negra. A pérola. Tem 22 dias de nascida. É de boa. Ela é bem novinha. E tem também... A uma que nasceu aqui. Que é a inteira laranja. Hum! Hum! Essa aqui, ó. Ela é meia laranja. Meia castanha. Não podemos dizer que é um rato de cor castanho. Então nós damos o nome dela de fubá. A fubazinha é a irmã da neguinha. E tem também... 22 dias de vida. E vamos ficar com ela. Ferimento na mão. Porque mexer em gaiola sempre a gente acaba se... Ferindo de alguma forma. Essas gaiolas na parte de baixo. Elas tem um arame para poder... Segurar a parte de baixo. E sempre está furando a mão da gente. Então estou com a mão ferida aqui. Então está aí a fubazinha que vai ficar conosco também. A doida já está cavando o ninho dela aí. Fazendo novos ninhos. E é isso aí, meus amigos. Dá o prosseguimento aqui. Limpar as novas gaiolas. As grandes já estão prontas. E esse aqui é o... O biotério. Já aproximou. A outra aqui já achou ruim. O rato é complicado, amigos, de criar. Eles são briguentos. Principalmente as fêmeas. Os machos são mais de boa. Não briga. Mas as fêmeas... São complicadas. Elas brigam mesmo entre elas. Eles são dominantes demais. As fêmeas, elas... Disputam demais o território entre elas mesmo. Já o macho fica de boa no cantinho. Tranquilão. Tanto é, eu tenho dois machos aqui. É aconselhado. Quem quer adquirir rato pet... Rato da raça twister para ser pet... Ou adquire dois machos. Vão se dar muito bem. Ou adquire duas fêmeas. Fêmeas. Só que elas podem brigar. Até se acostumar, principalmente. Então... Os primeiros twister que eu tive... Foi dois machos. E vivem de boa. Muito tranquilo. Tranquilo mesmo. Já as fêmeas... Se você adquirir duas fêmeas para pet... Elas podem brigar no início. Às vezes é... Pode até se matar, tá bom? Eu já tive problema aqui de fêmea matar uma a outra. Para poder assumir o domínio aqui da... Da rataiada. Então esse é o meu biotério, pessoal. Os filhotes nascem aqui. Alguns eu separo. E alguns... A maioria, né? Vai para a alimentação. Das rãs touro. E também do lagarto teiu. Ok? Uma boa tarde a todos. Que Deus vos abençoe.